Para ficar bem claro, então, o cliente final da ComBio, para a gente deixar bem claro, ele não é só o cliente que precisa de vapor final no seu processo, mas ele é aquele cliente que quer o vapor sem enfrentar alguns desafios com a biomassa. Exato. Bom, muitos clientes, muitas indústrias do Brasil já tomaram essa decisão de entrar, de fazer a migração do fóssil para o renovável, nesse caso a biomassa, e eu tenho certeza que muitas delas enfrentam até hoje desafios desde a cadeia de suprimento, então é um mercado que não é regulado, tem muitos desafios ao lidar com o fornecedor do combustível, do cavaco, seja lá qual for o combustível, desafio comercial, desafio de falta, quebra da cadeia de suprimento, volatilidade de preço, muita volatilidade, e tem um outro desafio, você venceu esse desafio, legal, aí você chega com a biomassa, cada hora ela está de um jeito, hora ela está mais úmida, hora ela está mais seca, hora ela tem granulometria X ou Y, hora tem pedra no meio da biomassa, então é uma utilidade que quando você a faz com biomassa, vira uma segunda unidade de fabril dentro da unidade de fabril principal, porque o cliente vai despender energia, tempo e preocupação fazendo uma segunda atividade, sendo que ele tem uma atividade principal, então acho que essa é uma das propostas de valor que a gente traz, é cuida do seu negócio, e a gente cuida do seu vapor aqui, que é ultra relevante, mas deixa que a gente olha para trás aqui, a gente resolve a sua vida nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto